É pessoal, a gente está aguardando aqui a remoção aí do pedreiro, né? Segundo informações, ele caiu do andei ali no bairro da Copasa ali, né? Aqui na subida de Utubisael ali, logo no Samarino, aqui no Samarino. E foi socorrido aqui para o hospital aqui na Santa Casa e foi acionado o SAMU para que ele seja removido para a cidade de Pouso Alegre, né? Bom pessoal, a gente está aqui em frente à Santa Casa de Pouso Alegre, né? Onde um pedreiro que está trabalhando aqui no bairro Samarino, ele caiu do andei, viu? E foi socorrido lá por populares, né? Trouxerendo um veículo lá e ele está aqui na Santa Casa aqui. Foi acionado aí o pessoal do Samarino, como você viu aqui. Então, estão fazendo os procedimentos lá para levá-lo para a Pouso Alegre, né? Então, a gente está aguardando aqui os acontecimentos aqui. Mas, segundo informações aqui, eles estão tentando ver se consegue estabilizar o paciente, né? É pessoal, agora o pedreiro que se acidentou aqui no Samarino está sendo levado lá para a ambulância. O Samu veio aqui e está sendo levado para a Pouso Alegre. Pouso Alegre Pouso Alegre Pouso Alegre 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 Pouso Alegre Obrigado, Luar.